A rice reserved, maluco A rice reserved, maluco Ó Sal muito bom e vira poeira cósmica Aí tá Esse é o lema Esse é o lema Tá gravando né Esse é o lema Eu só fumo louco Olha Eu e meus amigos Filma, filma, filma um pouquinho Não, e pega o tomzinho de fundo Olha a pira Ele é só de sair Com uma data que passou Então Vou dar uma foda ver a Marecha Tá filmando todo mundo Vem aqui, todo mundo Em sinto coletivo Nós passamos a metade do ano Então nós estamos dentro dos dias mais próximos Agora provavelmente Ele tem que ir por volta de nós Mas não sei, bora 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 Tendo tipo uns 3, 4 anos que não vem nesse lugar Não, a gente veio no começo do ano Tô sendo afimado Tô sendo afimado 6 e 53? Desculpa, 5 e 53 Hora de Brasília 19 horas Filheira Por favor, deixa terminar o documentário Faz um vídeo Tô tão louco como isso agora Sabe o que eu falei? Vou falar pra você